Fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal é galera hoje eu vou ensinar vocês a como configurar o as câmeras no seu computador lá no do aparelho giga tá é esse programa para você visualizar você coloca no celular e coloca no seu computador então no celular ele é bem intuitivo que você vai ali na própria rede é busca e já acha no computador tem muita gente com dificuldade então vou tirar essa dúvida de vocês aqui é bem simples instalação tá bem prático vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz então bora lá pro vídeo a primeira a gente vai acessar o que é a tela do do giga você vai pesquisar giga segurete tá você vai vir aqui ó giga no google giga download giga segurete vai clicar no primeiro item tá bom aí você vai vir aqui na linha de dvr stand alone aí tem aqui a versão você tem que olhar o modelo do seu tá e você procurar no caso aqui ó vou clicar no dvr tá o dvr híbrido vou vir aqui na aí eu venho aqui então vou procurar o modelo do meu canal esse aqui é de quatro canais tá esse aqui de oito vai pegar a versão do seu tá meu casa de 32 tá então vou pegar aqui aqui você tem o contor executivo x você pode botar pelo navegador e aqui é o software tá vendo prático tá então a gente vai baixar esse software de giga vms aqui ó a gente vai clicar aqui ó se repara seu windows é 32 ou 64 cmc tá no meu caso aqui 64 vou baixar ele tá então ele baixou aqui tá eu vou abrir eu vou botar em português próximo 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 e vou deixar ele instalar beleza ele vem com essa senha aqui admin admin padrão depois você pode mudar tá mas a gente vai entrar com a padrão mesmo a gente vai clicar aqui vamos minimizar aqui ó e liberar a rede tá para poder ter acesso você vai marcar aqui embaixo vai permitir acesso tá então aqui é a plataforma deles ó se você tiver dentro da mesma rede tá vamos supor que aqui o meu computador tem câmera da giga então se eu tiver na mesma rede ele já vai pegar as câmeras automaticamente entendeu então como eu não tô vamos supor você tenha suas câmeras da loja ou no seu escritório enfim então você tá fora da rede está de casa então você vai cancelar aqui cancelar aqui como que a gente vai fazer tá com os dados do seu dvr tá você vai ter que entrar é normalmente vem uma etiquetinha com serial você vai pegar esse serial tá quando você coloca um dvr o técnico te passa os dados né login senha então a gente vai vir aqui ó adicionar dispositivo tá ó adicionar manualmente tá bom a gente vem aqui aqui você vai dar o nome do dispositivo tá por exemplo loja ou casa ou escritório que seja o grupo você vai deixar padrão o ip aqui você vai puxar para domínio domínio seria um ip fixo ou ip né ou se você tiver um no ip cloud seria aquele serial você vai marcar o cloud e vai colocar ele aqui vou colocar aqui pra vocês verem como é que funciona o sistema é bem simples tá a instalação não tem mistério você só tem que ter as informações do do seu aplicativo porque o técnico que normalmente te passou passa ou se você instalou você sabe se você tem no celular né então que a gente vai fazer aqui a gente vai digitar o nosso é aquele quer que o desenho tem um código de baixo seria o que o material eu vou digitar o meu aqui e 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 Qs certinho seria alta não pode comer nenhuma letra senão ele não vai admin ele permanece porque é o padrão e aqui você vai colocar senha até que você cadastrou lá a o técnico te passou certo é o que você vai dar salvar e continuar se você tivesse um outro lugar você daria salvar e continuar para adicionar o próximo como eu não tenho vou dar um ok vamos aguardar ele conectar ele vai verificar aqui o status aqui vai ter que estar azulzinho tá bom ele vai conectar ó conectado tá vendo aqui vou dar um atualizar aqui só pra ver está conectado então já estou conectado a ele tem que dar essa mensagem aqui onde colete que está conectado se tiver desconectado ele não há hoje fecha aqui melhor a gente vem no homem a ao vivo a gente vai abrir e vai estar aqui do lado já ó loja e todas as câmeras que eu terminei então vou abrir as quatro primeiras vou marcar aqui eu posso abrir todas tá eu vou abrir as quatro primeiras aqui vou botar a câmera um aqui a dois aqui a três aqui e a quatro aqui beleza ou eu posso fazer diferente posso vir aqui em cima da loja aqui ó clicar com o botão direito abrir todos os câmeras mas aí pensa se você tem uma internet boa de fibra acima de 50 megas você pode abrir nesses trims aqui principal se a sua internet não for muito boa vou supor você tem uma internet boa na loja mas não em casa ou se você tem uma boa em casa não na loja então eu te aconselho abrir pelo secundário ele vai carregar direitinho todas as câmeras aqui eu tenho 32 câmeras porque ele vai abrir todos os canais bem rápido para você tá vendo e aqui você consegue baixar as gravações você consegue monitorar de casa você pode pôr um computador zinho notebook na tv entendeu você vai poder ver tudinho aqui ó no caso aqui ó eu vou fechar vou de novo aqui vou pegar da primeira e vou abrir todos ó como secundário ele vai carregar direitinho todas as câmeras aqui eu tenho 32 câmeras né um cliente eu tô fazendo aqui pra vocês só pra vocês entenderem como funciona dois cliques você tem a tela toda tá dois cliques você volta agora vou fechar todas as câmeras aqui ó ó e vou abrir na stream principal porque eu tenho uma internet boa lá e uma net boa aqui então vou abrir no principal ele vai demorar um pouco a carregar dependendo da sua velocidade de internet tá bom você pode ver que a imagem é outra tá eu já vou abrir uma aqui a imagem já melhora e lá ele não é hd tá ele é um dvr analógico mesmo assim você vê perfeitamente a imagem tá vendo aí ó tudo em tempo real aqui você consegue ó vim no home e gravação eu posso vir aqui em gravação vou escolher o canal que eu quero aqui ó eu quero puxar a gravação do canal 1 é do dia 25 às 13 horas bota aqui 25 de novo até as 14 horas aí eu vou procurar aqui ó aqui eu vou ter essa gravação todinha aqui embaixo ó vou dar um play tá vendo essa gravação é exatamente ó de uma hora tá aí vou supor quero pegar essa gravação nesse período aqui bem simples você vai pausar a gravação arquivo ó tá vendo eu tenho eu tenho esse período aqui eu peguei a minha gravação que eu quis de uma às três horas eu peguei dentro desse vídeo então eu quero esse vídeo pra mim então eu vou vir aqui ó horário arquivo ó e aqui embaixo eu vou pego todos esses vídeozinho aqui tá vendo ó marco aqui as janelinhas ó ó eu posso selecionar tudo e venho aqui em baixar eu vou selecionar os dois primeiro pra vocês verem pra não ficar muito grande o vídeo vou baixar lá na pastinha aonde eu determinei tá vendo aqui ó ele tá baixando aqui ó ele vai baixar todas essas pastinhas aqui se você botar tudo né no caso a minha aqui só tá baixando as duas que eu determinei mas se você olhar o vídeo e ver o minuto que aconteceu você pode vir aqui onde eu tô aí pegar só o minutinho que você quer do ocorrido ó download concluído eu tenho aqui a pastinha ó tá vendo aqui ó eu clico aqui eu tenho a pasta onde foi gravado os vídeos aí aqui você vai converter ele pra ave né você vai ter um conversor de vídeo ou um arquivo que leia ele deixa eu ver se eu tenho um aqui que vai abrir é mais explicativo esse aqui costuma abrir vamos ver tá vendo aí ó você instala esse k light codec e aqui eu tenho a gravação tá vendo aqui então sistema bem simples tá bem prático tá fiz esse vídeo pra ajudar porque tem um amigo que me pediu essa deixa eu dar essa dúvida pra ele assim é com a maioria dos dos dvrs tá eu tô passando pra você das gigas depois eu vou fazer da intelbras e depois eu vou fazer de outras marcas da rick vision enfim beleza galera então esse vídeo zinho aí pra ajudar aí o meu amigo ajudar vocês espero que tenha ajudado não esquece daquele lá e curtir compartilhar ajudar o canal tá bom galera e se você tiver mais dúvidas sobre esse programa de como faz configuração passa eu faço um vídeo pra vocês de novo e faço um vídeo mais profundo pego todas as configurações tá isso é o dvr giga de 32 pode ser de de 8 de 12 de 16 enfim beleza galera então até o próximo vídeo fui e e e e